Diga a gigante de Arassatuba e de São José do Rio Preto com tudo o que você precisa pra você, pra sua casa, pra sua família. E com ofertas, dá só uma olhada nessa caixa organizadora infantil por apenas R$ 29,99. Tem muito mais ofertas e você parcele em até seis vezes nos cartões. Olha só, panela de pressão Eliane, 4,5 litros, R$ 19,99. Lixeira com pedal, olha a praticidade dessa lixeira, R$ 9,99. E pra finalizar, kit com potes, olha só, dez potes por R$ 9,99. Esse kit muito bom, né? Diga a gigante de São José do Rio Preto, aqui em São José do Rio Preto com duas lojas, tá? Bernardino de Campos, esquina com a Silva Jardim. Voluntários de São Paulo, em frente aos Correios, hein? A Nessa Tuba, Anitta Garibaldi no centro, vem pra Diga!